Olá, pra você ligado aqui na tela, na verdade, da Rede Onda Digital. Hoje a nossa equipe se encontra aqui na Rua 8, Bairro do Alfredo Nascimento, zona norte da capital amazonense, pra levar até você o trabalho da Prefeitura de Manaus e da Semif. Essa rua, há mais de 12 anos, totalmente abandonada, totalmente esquecida pelas autoridades e agora foi asfaltada aqui recentemente. Um ótimo trabalho da Semif, mostrando o trabalho da Prefeitura de Manaus, trazendo, obviamente, segurança pra esses moradores e, acima de tudo, o sonho realizado dessas pessoas que estavam há muito tempo já abandonadas. A gente só quer que agora que eles venham terminar, né, colocar o meio fio pra não estragar rápido, né, porque assim o asfalto sem o meio fio, uma chuva que der, pode levar, né, porque é só uma camada aqui, né, que se eles virem colocar o meio fio vai ficar melhor ainda. Abandonada, não tinha acesso não. Era péssimo o acesso pra gente, como eu tenho carro, né, era péssimo o acesso aqui, a gente tinha que fazer sempre a manutenção do carro, que quebrava mesmo. E eu fico imaginando que quando chovia a situação piorava mesmo, realmente. Piorava. É mais um excelente trabalho da Semif, da Prefeitura de Manaus. Nós queremos agradecer aí o secretário, o Reinato Júnior, que sempre vai atendendo nossas demandas e, obviamente, a solicitação desses moradores, das pessoas aqui dessa comunidade, do bairro do Alfredo Nascimento, aqui na Zona Norte da capital amazonense. E, mais uma vez, eu repito pra você, há mais de 12 anos essa rua aqui era totalmente abandonada, esquecida pelas autoridades. Saía prefeito, estava prefeito, ninguém fazia nada, mas agora a realidade começa a mudar, exatamente aqui na Rua 8 do bairro do Alfredo Nascimento, aqui na Zona Norte da capital amazonense. E detalhe, não somente nessa rua aqui, boa parte das ruas dessa comunidade já está sendo asfaltada, serviço de qualidade feito pela Prefeitura de Manaus. Você também pode ligar pra nossa produção aqui na tela da notícia da Rede Onda Digital. Eu vou estar junto com você mostrando a tua realidade e também solicitando aos órgãos fiscalizadores o trabalho que possa vir a acontecer dentro da comunidade nas ruas da nossa cidade aqui da capital amazonense. Fica ligado. Ligue agora pra nossa produção da Rede Onda Digital aqui na tela da notícia da bronca da comunidade.